Gente, a gente veio aqui, tá? Naquele negócio que eu vim da outra vez, que eu vim aqui no Maranhão. A gente veio aqui, ó, nesse negócio aqui, ó, na Veneza, né? Ó lá, eu amo Caxias. A pior coisa do mundo é quando um pobre da cidade dele tira foto naquele negócio ali, ó, gente. Gente, a coisa mais brega do mundo é aquilo ali. Gente, mas olha que água pode, gente. Eu não posso nem julgar, porque quando eu era criança, eu tomava banho num lameiro. Tipo, aquela água café com leite e lama embaixo. E eu me sentia que eu tava no Havaí. Então eu não posso nem julgar. E olha, gente. Bora, não, peraí que eu vou mostrar agora de perto pra você. Lógico que eu sei, sou uma piranha. Olha. Gente. Aqui tem o que lá, hein? Mussuim. O que é Mussuim? O que é Mussuim? É Mussuim. É Mussuim, aquele peixe que parece uma cobra. Tem cobra aqui dentro? Tem cobra aqui dentro? Deus me livre que eu não vou entrar aqui dentro nunca na garáxia. Que eu não tô maluca? Sem contar que a água tá fold, né? Não tem não? Sou o que, coisinha? Sou amosa. Tu me viu aonde? No Instagram. Gente, olha o tamanho deste bicho, coisinha. Isso aqui é uma abelha. Gente, olha o tamanho desta abelha. Gente, olha o tamanho desta abelha. Tá arrepreendido. Pera que a Alessandra tá dizendo que aqui tem uma cachoeira. Então vamos lá ver como é essa cachoeira, né? Deixa eu fechar o dólar. Cadê, vida? Isso aqui, amor. Tem julgamento. Cadê? Para nossa cachoeira. Posso abrir o olho? Para abrir o olho. Você vai gostar. Ah, eu achei legal. Eu tomaria banho aqui, ó. Eu gostei, gente. Vocês amam? Quem amou? Eu acho. Parece que tá caindo água de esgoto. Parece que tá caindo água de esgoto. Mas eu tomaria banho. Eu tava em dúvida se embaixo dessa água era terra ou era lama ou era areia. A Alessandra disse que é lama. É uma lama medicinal. Por que a lama medicinal? Porque a menina foi morta pela madrasta, deu sacrificado e foi botar dentro de uma caixa. Aí ela enterraram ela num lugar onde ficou jorrando água. Tá aqui dentro, tá beleza agora. Por que tinha que ver a lama? É medicinal que é o soro dela, é o sangue da menina. A lama? A lama. É mesmo? É, vena. O nome dela é vena, né? É porque é veneza. É um olho d'água. É um olho d'água, eu não sei. E a medicina ajuda em quê? A lama? Na pele. Na pele. Difícil é tu pegar lá no fundo. Tu veja... Alessandro, cuidado, Alessandro. Porque Alessandro vai mergulhar pra pegar a lama pra mim, gente. Não sabe não dar. Cuidado, Alessandro. Cuidado. Porque ele disse que o povo que gás se jogava, caía, quebrava o pescoço, falecia. Não, mas lá, ó. É lá. Ei, louco, não podemos jogar. Cuidado devagar, Alessandra. Ai, garante. Alessandro, 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 cadê? Tá pegando no chão? Pega a lama pra mim logo, vai. Pega a lama aí. Pega logo a minha lama. Isso aqui que é a lama de final. Porra, quando é minhas unhas, cara. Me dá aí, me dá aí, Alessandro. Passa pra mim aqui essa... Você tá aqui, menina. Fica daqui. Vai. O cheiro é não. Esse cheiro é pior. De morte. É, de morte. Ai, vou ficar fedendo. Não, mas é medicinal, Júnior. Ai, vou ficar fedendo. Partiu só na bochecha. Ai, vou ficar fedendo. Mas vamos lá, né? Ai. Menina, tá com fedor, gente. De carniça. Ai, vou ficar fedendo. Ai, vai. Tem que passar no rosto. Para de gravar, Vitória. Chega. Gente, tá muito fedido isso aqui, gente. Muito fedido. Tem que passar no rosto também. Se não, Vena não te cura. Vena, se você não limpar a minha pele, Vena, você me paga. Você me paga, mulher. É, Ju. No cabelo, gente. E, Ju, eu quero pular ali, ó. Para tu ver como é fundo, né? Não, não, não tá. Não precisa, não. Não bota, tá tomando banho, não? É, Ju, não bota. Eu quero mais, só não. Eu não consigo nadar. Eu tenho que ir lá para outro lado. Eu não falo, tá podido. Nossa, mas tá fedendo, menina. O cheiro dela é natural. Você nem passa isso aí. Você confia no Alessandro, né? O cheiro de peixe, de caramujo, de... Não. Nem eu, sai fora. Fiquei preta. Será que é blackface? Será que vão me cancelar? É, será que o cheiro de lodo? Vai, descele. Vai ter que banhar. Tá foda. Deixa o banhar, quer dar uma volta. Chega, acabou. Ai, gente, eu tô adorando. Eu tô sentindo que está fazendo efeito já. Tô sentindo já penetrando, sabe? Na minha pele. Ai, gente, eu adorei. Tomara que não me cancele para fazer blackface. E é isso, né, Caxias? I love you, Caxias. Ai, meu Deus, um cachorro. O caramelo olha assim. O caramelo olha assim. Ele é muito lindo, cara. Olha isso aqui pra hoje. Não chumba, gente, mano. Tô disfarçado, gente. Agora eu quero ver alguém me conhecer. Como é esse disfarce? O que eu quero ver? Eu quero é prova. Joga e me conhecer assim. Agora, vem na frente. Volte com a senha. Não é barbe grana? Não, meu nome é Cátia. Eu, hein? Olha, gente, as crianças estavam pescando aqui. Aí eles pescaram o moçoim. Abra aí, Vitória. Olha o moçoim aqui, ó. O que é o moçoim? Calma pra não voar na gente. Olha lá, olha lá, ó. É uma cobra, gente. Meu Deus, e o pessoal come isso aqui? Vocês comem mesmo, é? É? É mesmo? Meu Deus, gente. Eu não tenho coragem, não. De comer, não. A cobra. Quer dizer, come com salada, ó. Que delícia. O pai da Laçando caiu aqui, ó. O pai da Laçando caiu. Ah, meu Deus. Gente, disse que isso aqui é uma fruta que eles comem, né? Tira a casca e come só. Tira a casca e come o quê? A carne, gente. Ai, não abriu. Ai, no dente, na boca, hein? Ah, aqui, ó. Abri, ó. Tá vendo? Aí, tira a casca. Ai, eu tô me sentindo, é indígena. Nossa, eu tô me sentindo, é indígena. Ai, como isso aqui é? É, esse negócio é amarelo. Vamos lá. Tem gosto de iogurte. Sério? Tem gosto de iogurte, mulher passada. Mas é, não tem doce não, viu? Vida, tem gosto de iogurte. A Vitória perdendo a sandália. Bora, dona Kate. Vai coisar a mulher, a mulher que a mulher tá... Vai ajudar a mulher. Vai ajudar a mulher, Alessandro. Ele vai dar uma rosa. A mulher querendo ebola. Vai, Alessandro. O que? O que? O que? O amor anda rápido, as coxinhas nas ruas. Porque sem quebra. Aqui tem cobra, viu? Ah, é onde é que tem cobra? Aqui tem cobra. Ah, eu não ligo não, já tô acostumada já. Eu ando no meio de... Estou andando no meio delas. Ah, aqui é uma maquinela. Ah, gente, mas tá linda a trilhazinha, ó. Ó, derrubou a roupa aí do caminho. A trilhazinha tá linda, eu adorei, não vou mentir. Só pra gente que vive no... Ai, dá vontade de vir, né? Fazer uma casinha aqui e morar aqui. Morar aqui, por isso eu gosto de lugarzinho. É, pescar, viver de pesca. Viver das nossas artes. Viver das nossas artes. Vender coco ali na Avenida pro pessoal. Viver da beleza, pros animais. Comer um moçurum. É. Ai, vamos vida, vamos... Vamos, vamos largar tudo. Vamos largar tudo, é isso. Ai, do nada uma árvore caída no meio da estrada. Gente passada, do nada uma árvore caída. Do nada uma árvore caída no chão, olha isso. Do nada. Olha a raiz ali, ó. Gente passada. Ai, não chegou ainda não, foi? É a raiz ali, tá? Meu Deus. Ela não tinha cheio. Olha, gente, a árvore caiu mesmo, ó. Olha isso. Ó pro outro espia. Meu Deus, dona Cate, seu filho é dojo. Vamos, né? Ai, meu cobre, dona Cate. Ai, meu Deus, dona Cate. Ai, meu cobre. 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 A gente não foi uma cobra, gente. Foi uma galatixa. Me assustei. Bora, dona Cate. Vamos, meu amor. Foi só uma galatixa. Relaxa. Vamos. É galatixa, né? Aí pega aí. Tá, meu braço pôde. A senhora segurando meu braço pôde. Vamos. Passa aqui, ó, dona Cate. Já chegou? Foi, Elaine. Cadê? Ai, meu Deus. Já chegou, foi? Ó, aqui é a parte mais limpa. Aparece pra vocês. A parte mais limpa é essa aqui. Eu vou... Foi um prazer de lhe apresentar essa parte limpa da bebeza. É aqui que eu vou tomar banho? Não, lá na frente. É aqui que eu vou tomar banho. Aqui é só um exemplo de onde você vai. É mesmo? Então tá, né? Não gostei. Sai cá. Tô chateada. Passei por toda essa humilhação pra isso aqui. Passei por toda essa humilhação pra isso aqui, gente. Quando eu vi isso aqui, tava até na boca. Tava vazando. Tava azul. Vou até postar o vídeo aí pra vocês, cara. Não tô bem, não. Tô chateada. Tô chateada pra isso. Ó, pra isso. É o tipo a deca que tava na canela. Eu não imaginei que era assim. Olha lá, você não sai daí. Olha lá, você tá tentando pegar uma bactérica. Tu que vai pegar com esse quando eu tô esbarrando a cara. Tu não falou que era medicinal? Tu não falou que era medicinal, desgraçado? Imaginal. Aí eu quero ir embora já. Me estressei. Cadê meu cigarro? Me dá um cigarro aí, dona Katy Perry. Que eu fiquei nervosa. Olha onde me trouxeram. Numa piscina, ó. De água natural. É água natural, tá? Meu marido já tá ali se banhando. Porque aqui o povo não fala. Vou tomar banho. O povo fala se banhar. Pelo menos eu vou me limpar, né, gente? Vou me lavar. Deixa eu descer. Deixa eu descer aqui. Já tem o Rio de Salvador aqui. Vai cair não, meu amor. Acho que a única coisa que me derruba é o peso da minha Beliza. Não, de feira pra cá. Mas a água tá limpíssima, né? Nossa, tu dá pra ver o chão. Olha, peixe! Olha, você tá tudo mais passando por... Eu paguei pra tu ver. Meu Deus, amor! Eu paguei pra tu ver, gente. Eu paguei pra tu ver. Deixa eu lavar teu rosto. Não, lavo que eu não preciso de macho pra nada. Olha o tubato todo preto aí, ó. Tudo preto. Ô, meu Deus, amor! Me ajuda aqui. E aí, tu não precisa de macho pra nada. Cali. Tá tudo preto aí. Vocês se inventaram de outra coisa na minha cara! Aqui, mas pra cabelo dos outros é peões. É peões? Não, mas não tô agarrapado. É peões. Ó, seu tio amor, nós gajou. Água! 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 Fila da égua! Seu fila da égua. Ô, mãe! Aqui tem outro. A luz de mel! Meu Deus! Meu Deus! Matou! Eu te salvo! Eu te salvo, amor! Eu te salvo! Eu te salvei! Eu te salvei! Eu te salvei! Eu te salvei! Sai! Tá fogo! Ó, a gente tá em reforma, né? Que até agora eu tô vendo reforma nenhuma. Eu tô vendo um monte de mata aqui. Aí, por isso que a dele não tá cheia, gente. Porque tá em reforma. Aí, vai encher essa piscina. E aquela dali, né? Mas eu achei que foi errado eles terem quebrado esses matos, gente. Ó o tanto de árvore que eles derrubaram. O Isamel vai dar o deles. O Isamel pretão já floreja também? Só os bichos, né? E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai.